Vamos pegar o pé, vamos lá. Vamos pegar o pé. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É isso aí. Você quer fazer o teminho do início? Opa, o Elginho. O Rezão, né, pai? O Rezão, né, pai? O Rezão, né? O Rezão, né, pai? 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 O Rezão, né? O Rezão, né, pai? Mas desejo o mundo satisfaz Ele é como se ela nunca chegará Mas desejo o mundo satisfaz Tu és a flor, tu és a flor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL